E agora tá gravando. Aí depois eu posto no YouTube pra vocês. E ficando uma qualidade melhor. Cuidado aí, o Zed descendo. Cachorro. Aqui, ó. Aonde? É 3x1, vocês matam ele. De boa. Nossa, que isso? Quase, o pessoal... Ele otou de propósito. Acho que eles planejam surrenda, hein? É. Tô perguntando se vai ter outro. Vai ter outro. Só a torre do bote pra estrela por enquanto. A próxima vamos a Aran. Aran? Nossa, Aran é muito zoeira, hein? Vai ser... Ela é a torre. Tem um Lee aqui. Tem um Lee aqui. Olha o Lee. Ah, o Brau tá na... O Brau tá na... Vai ser? Nossa, olha o sangue dele. Não sei porque meu suporte tá mais level que eu. O Raul vai morrer. O Raul vai morrer. Só mais 3 minutinhos pra vocês dar surrenda. Peraí, 17, 18, 19, 20 Ah, velho, deixa o cara morrer Ah, você vai morrer também Só porque não deixou ele morrer sozinho Nossa, o time inteiro tá no mid Agora que eu vi Olha eu errando a flecha Não sorteiam ainda Cagado O Trash Não vou pular lá porque tem um ride, sabe Ele acaba com o meu combo Ele é feio Tosco, ridículo, nojento, sabe O Trash tá meio ruim Coitado Olha Um prêmio pra mim Você, prêmio, veio até mim, por quê? Ah Se é meu, ah, deixa ele Ah, neutralizado O prêmio tá ali Eu vou atrás do prêmio Que que é seu prêmio, velho É o Zed É o Zed E eu acho que eu me fodi Nossa, é forte esse Trash, na moral Não, é meu prêmio, velho Me fodi Eu esqueci que ele tinha resistido à mágica Coitado do Trash Ensinei ele a jogar O Trash é o seguinte, velho Não, ele tá show Não, 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 não Fica quieto Show, chato Só que maldito Olha que lê esse ousado, velho Pula não, esse que é trap Deixa eu ir em X1 com o Dravis Cadê o Dravis? Ih, desistiu, hein Só acha Ó, você tá tankando os Minions também Nossa Não, não, não Na moral Best chance, velho Ó meu mid lá Os caras desonestos, velho Enquanto isso, todo mundo no top lá Correndo atrás de kill A gente ficou atirando sarro Os caras vão virar, hein Não duvido nada, não É um Zed, velho Zed pegando duas kills já Já era, GG Ela quase ficou brava aí Daí Ó Ó Protegeu, hein Toma um crítique Onde é que ele? Onde é que ele? Ainda tô esperando aquele Blue lá, sabe? Prometido 20 minutos de jogo E nada de Blue pro Mid, não é mais? Tranquilo, tranquilo Tá bom, ele Onde é que ele? Deixa ele levantar a rede de boa, right? Nossa, esses raios aí Não para de brigar Em cima Eu tenho três kills pra ele Eu só tenho um e morri fácil O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você não aguenta ele, mano? Eita Eita, Giovanna Que bosta é essa aqui? Socorre, meu querido Meu Brau Uia Vou roubar seu farm, pode? Tá Três que me ajudou a levar a toa Ia Não sou o Raiz, desceu aqui O Raiz tá lá, leva aí Vou salvar o Brau Porque eu sou gente fina Difícil pra levar a toa Vixe 200 fina Ah, mentira Mas Draven, véio Nem fidei ele, hein Draven já é fideado Calma, meu querido Nossa, você bate muito, sabia? Au, au, au Nossa, só a torre A torre da vida A torre da vida? A torre da vida? Cadê esse grave, véio? Lá em cima O que o Tadis Nossa, quanta arde aqui? Ah, mas que que Não 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 acredito Fala sorry pra disfarçar Mas eu não queria que eu mesmo Eu não senti o ódio Dá um penta, hein Penta? Ah, não deu Nossa, olha o trash Acertou, véio Brinca com o cara Fala besteira de novo Sai daqui Não puxa pra cá não Au, brau Que desperta, hein Nossa, olha o prêmio Olha o prêmio Aê Ai, derruba essa torre Foca a torre Foca, tem blue pra mim Eu não entendi pra você Pera aí Pera aí Ô, o Django não me deu blue, véio Sacanagem Sai daí Sai daí Ô, na moral Você faz mana, mano Você que é blue Vai ver o Django da teleporte no blue e rouba Faz igual aquele vídeo do Amumu, lá Que é o Amumu da ult Solta a ult Cara, eu acho que a Annie instigou muito a mãe dele, mano Meu lecinho disse que ia assolar o lecinho de vocês, hein Que louco Parece que houve treta aí Um falando da mãe do outro O lecinho é trap, véio Só acho Morreu Tá muito morto Nossa Ô, louco Não, não Você conseguir pular mais alguma coisa aí Nossa Vai, 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 vai Pula, pula no mini aqui, ó Nossa, tá muito morto Eu vou te vingar, véio Só pé Puta, eu demorei pra soltar a ult Draven Draven Você é meu, Draven Ha, ha, ha Valeu, Draven Ô, louco Vem cá Thresh O Thresh Cadê o Thresh? Caraca, o cara vai correr, mano O Brau morreu Você é meu, Thresh? Bom, midi, depois fica De novo, é o top Depois fica Deixa eu ver outro C aqui Que vai me dar kill Olha esse Ryze sozinho, mano Eu vou que nem um Kha'Zix Nossa Nossa Não deu pra mim Nossa, a ult dele é essas bolinhas? Não, ele fica tipo Ó, Best Ash, ó lá Puta Vai matar, vai matar, vai matar Nossa, quase, véio Só que não Com mais de dano Com certeza que ia dar certo Deixa pra mim, Niki Ah, filho da puta Não é, véio Diego FDB, valeu Eu vou reportar, você vai ver Reportar Você vai te babando O Crístico aqui tá forte O Crístico aqui tá forte Agora, deixa eu ver Vem cá, vem cá E não, era uma vez você também Opa O louco Ele já tem 20 quilos Cadê o Penta? Vem pro Penta Eeeem, mas já O que? Nossa Nossa Mentira Não sei jogar Por favor, reporta aí meu jungle Não deu um blue Não ganhou uma lane Ainda roubou um aqui Tio Bonn Gokko Tio Bonn Gokko